Boa tarde a todos e declaro aberta a décima sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Eu submeto a ata da sessão solene de posse dos promotores de justiça substitutos, aprovado no 36º concurso para ingresso na classe inicial da carreira do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, realizada no dia 30 de setembro de 2022. Todos de acordo com a ata? De acordo. Então, havendo a concordância de todos, eu declaro aprovada a ata com abstenção daqueles que não se encontravam presentes à reverida sessão. Informo que a Conselheira Vera Regina de Almeida se encontra presente em substituição à Conselheira Flávia de Araújo Ferrer. Boas-vindas aqui, doutora Vera. E o julgamento dos processos constantes dos sub-itens 1.2, 3.1.1 e 3.1.2, letra E, foi adiado em razão da ausência justificada do relator doutor Luiz Fabião Guasque. Hoje temos na pauta o afastamento de membros do Ministério Público, o estágio confirmatório de membros do Ministério Público e processo em julgamento para relatar e assuntos gerais. Eu passo, então, a pauta, primeiro item, que cuida do afastamento de membros do Ministério Público, item 1.1, pedido de afastamento, letra A, Conselheiro Márcio Moté Fernandes. E eu anunciei o processo 2022.00825206 da Diretoria de Suporte aos Órgãos Colegiados. Presidente, pois não? Boa tarde, boa tarde, presidente, socorredor da mais parte. Eu peço licença para retirar esse feito de ordem, da pauta, porque ficou faltando a vinda de um documento que eu esperava que chegasse hoje, mas aí não veio. Então, eu estou retirando da pauta e deixando, deslocando para a próxima sessão. Pois não. Então, fica todo de acordo. Então, retiramos de pauta esse processo da pauta de hoje. Eu anuncio agora, então, eu passo ao item 2 da pauta, que é o estágio confirmatório de membros do Ministério Público. O item 2.1 é a indicação de monitores. 2.1.1, eu anuncio o processo CEI 20.22.0001.0053677.2022-17, oriundo do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e Herbe. O assunto é a indicação de monitores para a aferição do requisito eficiência em matéria criminal e cível dos promotores de justiça substitutos aprovados no 36º concurso para ingresso na carreira do Ministério Público. Eu vou ler aqui. Os indicados são, em matéria criminal, Júlia Miranda e Silva Sequeira, Simone Benício Ferola, Paulo Rafa de Matos, Rafa, Olímpia Maria Lupe Santos Coelho, Michel Queiroz Zoucas, Eduardo Fonseca Passo de Pinho, Juliana da Glória Pompeu Brando, André Luiz Cardoso, André Nogueira Buonora, Fábio Miguel de Oliveira, Bruno Correia Gangone, Francisco de Assis Machado Cardoso, Audrey Marjorie Alves de Paula Leocádio Castro, Átila Pereira de Souza. Em matéria cível, Vinícius Lameira Bernardo, Cláudia Maria Macedo Perlingeiro dos Santos, Renata Cristino Cossates, Bruno de Sá Barcelos Cavaco, Carolina Maria Gurgel Senra, Luciana Pereira Grombac Carvalho, Viviane Alves Santos Silva, André Santos Navega, Liana Barros Cardoso de Santana, Renata Mendes Somenson Talc, Anabelle Macedo Silva, Alexandre Vieira Schott, Murilo Nunes Bustamante, e finalmente, Marcele Moreira Tavares Navega. É todos de acordo com esses nomes? De acordo. De acordo. Então, eu proclamo que o colegiado acolheu por unanimidade a indicação dos monitores para aferição do requisito eficiência, em matéria criminal e cível, dos promotores de justiça substitutos aprovados no 36º concurso, para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Passo o item 3 da pauta, que são processos em julgamento para relatar. Esse item 3.1 cuida dos processos do pleno. E a letra A. São processos de relatoria da conselheira Conceição Maria Tavares de Oliveira. Aliás, nenhum. Nenhum, todos os processos dela foram retirados. Eu passo, desculpa, eu li indevidamente esse item, porque não há processos para a relatoria da doutora Conceição nesta sessão de hoje. Eu fui deslocado para o plenário e como... Deslocado isso? Espera aí, mas era da Conceição. Era que pediu vista. O relator é o doutor Fabião, como ele não está presente e não pode ser julgado. Ah, pois não. São processos que a revista foi pedida na turma, e aqui estão na pauta, mas o relator está ausente nessa data, ausência justificada, por isso não teremos apreciação desses processos. Obrigado a todos pelos esclarecimentos. Eu não era sabedor. E eu passo, então, ao item 3.1.2 da pauta, que são os processos desta sessão. Letra A, relatoria do conselheiro Cláudio Varela. Eu anuncio o primeiro, o item 1, que é o processo 2021.00767991, oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Órfãos, Sucessões e Resíduos da Capital, Crá-Ri de Janeiro. O assunto, ele apura a suposta movimentação indevida de conta corrente de pessoa falecida. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, Sr. Presidente. Aqui em cumprimento o Sr. Corregedor-Geral do Ministério Público, demais pares. Eu vou pela Ementa, me colocando à disposição para qualquer esclarecimento. Recurso direito individual indisponível. Procedimento administrativo instalado a partir de representação formulada por Juliana Carvalho Silva, de ouvidoria do Ministério Público, com fim de apurar a situação fática e social de seu filho menor, em virtude do suposto apossamento de valores deixados para o mesmo, como herança de seu ex-companheiro, por parte da irmã do Depujos, Lúcia Maria Maduro. Ativamento fundado na existência de inventário judicial, no qual as medidas pertinentes devem ser debatidas e decididas pelos juízos competentes. Recurso tempestivo. Promoção acertada. Ausência de novos elementos. Argumentos que possam alterar o entendimento exarado na origem. Situação patrimonial do menor que vem sendo acompanhada nos autos do inventário, que conta com patrocínio de advogado particular e atuação ministerial, com foco no artigo 178, inciso 2, do CPC. Desde necessidade da tramitação do procedimento administrativo em paralelo para apurar as mesmas questões suscitadas. Falta de interesse procedimental. Incidência penunciada 18. Dessegrégio de Conselho Superior. O voto no sentido do conhecimento e desprovimento do recurso. a consequente manutenção da promoção de arquivamento. Obrigado. Vamos ler os demais como votam? De acordo. De acordo. Então, esse colegiado, nos termos de voto do relator, conhece, mas desproveu o recurso, como anunciado aqui pelo relator. Passo ao item 2 da pauta, que é o processo número 2022.00295-690. Ele teve origem na segunda promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo Petrópolis. O assunto, ele apura irregularidades na linha de ônibus 470 no município de Petrópolis. Com a palavra, o conselheiro relator. Primeiro presidente, recurso, cidadania. Notícia de fato encaminhada à auditoria do Ministério Público, na qual se relata o mau estado de conservação dos ônibus afetos da linha 470, Santa Isabel, operada no município de Petrópolis, de propriedade da sociedade empresária Pedro e Petro Ita. Indeferimento de plano na origem. Recurso tempestivo. Existência de ação judicial contando com sentenças já transitadas e divulgadas acerca dos mesmos fatos, desde necessidade de instauração de nova investigação, falta de interesse procedimental, incidência pronunciar 18, esse é greve colegiado, falta do sentido do conhecimento e desprovimento do recurso, para consequente manutenção da promoção de indiferimento de plano da notícia de fato. Obrigado, conselheiro. Os demais como votam? De acordo. Então, esse colegiado, a unanimidade conhece, mas desproveu o recurso, mantendo a promoção de indiferimento de plano de representação, nos termos do voto relator. Agradeço a relatoria do doutor Cláudio Varela. Passo agora ao item B da pauta, que são os processos de relatoria da conselheira Maria, Conceição Maria Tavares de Oliveira. E anuncio o item 1, que é o processo 2014.00336011. Ele é composto de quatro volumes e é oriundo da primeira promotoria de justiça de tutela coletiva do Núcleo Cordeiro, Crainova Friburgo. O assunto, ele investiga suposto envolvimento de servidores públicos em possível ato de improbidade administrativa no município de Cordeiro. O advogado que atuou é o doutor Armando Ferreira Júnior, OAB RJ 190382. Com a palavra, a conselheira relatora. Boa tarde a todos, em especial ao meu querido presidente, corrigidor, meus pares. Eu vou pela emenda, todos os procedimentos são muito simples e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Trata-se de recurso apresentado em face da promoção de arquivamento exarada nos autos do inquérito civil instaurado com o objetivo de apurar notícias acerca do suposto envolvimento de vereadores de Cordeiro, os quais teriam exigido determinada quantia em dinheiro para dar prosseguimento no processo de cassação do então prefeito, senhor Salomão Lemos Gonçalves, levado a efeito pela Câmara Municipal em 2014, o que poderia se configurar como ato de improbidade. Os fatos ocorreram em 2013, portanto, prescrição, sem comprovação da prática de qualquer ato ímprobo ou dano ao erário. Incidência do enunciado 63, portanto, eu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso com a manutenção da promoção de arquivamento. Obrigado, conselheira. Os demais, como votam? De acordo. De acordo. Então, esse colegiado da unanimidade conhece, mas desproveu o recurso. homologando-se a promoção de arquivamento nos termos do voto da conselheira relatora. Chamo agora o item 2 desta pauta, que é o processo 2018.00636751, oriundo da primeira promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo Petrópolis, Craipetrópolis, e tem como parte Anderson da Silva e o município de Petrópolis com a palavra a conselheira relatora. Cidadania, representação formulada pelos moradores da comunidade São Luís, solicitando ao Ministério Público investigação sobre a segurança de um ponto de ônibus situado na rua Doutor Hermogênio Silva, próxima à comunidade São Juiz, lá em Petrópolis. Notícia de rachaduras na calçada, bem como a presença de duas árvores que dificultam a visibilidade no local, facilitando condutas ilícitas. É triste que o Ministério Público tem que funcionar numa coisa tão pequena. Ou seja, a Prefeitura informou que as rachaduras foram consertadas, colocaram mais iluminação no lugar, portanto, o problema foi resolvido, mas, não obstante, recurso interposto tempestivamente sem apontar fatos novos. Eu voto pela manutenção da decisão, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, homologando-se a promoção de arquivamento. Obrigado, conselheira. Os demais, como voto? De acordo. Então, proclamo que esse colegiado a unanimidade conheceu, mas desproveu o recurso, é confirmando a promoção de arquivamento nos termos do voto da conselheira relatora. Chamo o item 3, que é o processo 2021.00061324, teve origem na primeira promotoria de justiça de tutela coletiva de defesa da ordem urbanística da capital, Cria e Rio de Janeiro. partes Renata dos Santos Ferreira e outros. Com a palavra, conselheira relatora. Recurso em deferimento de plano, recurso em deferimento de plano em face da representação formulada pela senhora Renata Ferreira, a qual relata, entre outros aspectos, o funcionamento sem alvará do bar The Office na rua Belfor Rocha, eu nem sabia que existia uma rua Belfor Rocha em Copacabana, bem como poluição sonora, atuação subsidiária do Ministério Público, expedição de ofício da Secretaria de Ordem Pública e do Meio Ambiente com cópia da representação para a ciência dos fatos noticiados e adoção das medidas julgadas cabíveis, tramitação do procedimento administrativo que tem por objeto justamente o acompanhamento e a fiscalização da política pública referente ao tema licenciamento urbanístico na referida área. Em relação à poluição sonora, declinou-se a notícia a uma das promotorias de defesa ao meio ambiente, portanto, eu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a promoção de indeferimento de plano. Obrigado, conselheiro, e como voto os demais? De acordo. Então, a unanimidade desse colegiado conhece, mas desproveu o recurso, mantendo-se a promoção de indeferimento de plano nos termos de voto da relatora. Chamou o item 4, que é o processo 2022.00115160, composto de um volume principal e 18 apensos, oriundo da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, Crai-Ri de Janeiro. O assunto apura supostas irregularidades no concurso público realizado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para o cargo de investigador no ano de 2022. Com a palavra, conselheira relatora. Trata-se de um compilado de representações com diversos relatos de irregularidades de diferentes aspectos na realização do concurso público da Polícia Civil para o cargo de investigador. Esclarecimentos prestados pela Secretaria de Polícia. Uma das representantes demonstrou tão somente sua intenção de recorrer, sem, contudo, apresentar qualquer razão recursal. Portanto, eu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso com a manutenção do indeferimento de plano. Como votam os demais? De acordo. De acordo. Então, proclamo que esse colegiado à unanimidade conheceu antes de prover o recurso, mantendo a decisão, a promoção de deferimento de plano nos tempos do voto da relatora. E passo ao item 5, que é o processo 2022.00211.424, oriundo da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, Crai-Rio de Janeiro. O assunto, ele apura possível descumprimento pela Secretaria, pela Secretaria de Estado e Polícia Militar, dos artigos 1º, 16, 17 e 21 do Decreto 46.730, de 9 de agosto de 2019, que regulamenta a Lei Estadual 5.427, de 1º de abril de 2009, no que dispõe sobre a produção e tramitação eletrônica de documentos e processos administrativos na administração pública estadual. Com a palavra a Conselheira relatora. Trata-se de recurso ao indeferimento de plano em face da representação formulada pelo senhor Fábio Rocha de Almeida, a qual relata a insatisfação com o desfecho do seu procedimento administrativo instaurado a partir de requerimento de informações à Secretaria de Estado da Polícia Militar, uma vez que o teor da resposta não teria sido apresentado de maneira integral, bem como fora do prazo disposto no decreto estadual já mencionado pela presidência. Informações prestadas pela Secretaria da Polícia Militar. É de suma importância considerar a complexidade das atividades exercidas pela Polícia Militar, instituição com grandes deficiências em sua infraestrutura e de pessoal, o que gera efeito na prestação de seus serviços. no que tange possível violação ao direito de informação, os indivíduos podem se utilizar de patrono particular ou da defensoria pública para adoção das medidas que entenderem cabíveis. Portanto, eu voto pelo conhecimento do desprovimento do recurso, mantendo-se a promoção de indeferimento de plano. Obrigado, conselheiro. Os demais, como votam? De acordo. Então, esse colegiado por unanimidade conhece, mas desproveu o recurso, mantendo-se a promoção de deferimento de plano da representação nos termos do voto da conselheira relatora. Chamou agora o item 6 da pauta, que é o processo 2022-00464-327, oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Itaboraí, Craição Gonçalo, partes Jorge Florencio Ferreira e Condomínio Bid, Bidvil, Residencial 2. Com a palavra, conselheira relatora. Trata-se de recurso ao indeferimento de plano em face da representação formulada pelo senhor Jorge Florencio, a qual narra suposta cobrança irregular de taxa condominial por parte do condomínio Bidvil, localizado lá em Itaboraí. A referida representação, obviamente, trata de questão de cunho individual disponível, não tendo elementos suficientes que seja atuação no Ministério Público, fato isolado envolvendo pessoas determinadas, quais sejam os moradores daquele condomínio, demandando a resolução acontecer através da Defensoria Pública ou advogado. Voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a promoção de indeferimento de plano. Obrigado, conselheira. Como votam os demais? De acordo. Então, a unanimidade, proclamamos que a unanimidade esse colegiado conheceu, mas desproveu o recurso, homologando a promoção de definimento de plano da representação nos termos do voto da conselheira relatora, a quem agradeço por suas relatorias, pois passo ao item C da pauta, são processos agora da relatoria do conselheiro Márcio Moté Fernandes. Eu chamo o primeiro deles, que é o processo 2021.00987880, que teve origem na primeira promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo Cabo Frio, Craio Cabo Frio. O assunto é a pura notícia de fechamento da Avenida Litorânea no município de Cabo Frio. Advogado é o doutor Wagner de Andrade, OABRJ 90702. Com a palavra o conselheiro relator. Pois não, presidente. Recurso, representação formulada pelo deputado estadual Mauro Bernardo dos Santos, com a notícia de fechamento irregular de acesso entre a Avenida Litorânea e o restaurante Lido na Praia do Forte em Cabo Frio e pedindo a passagem de pedestres. Promoção de indeferimento eliminado da representação por se tratar de denúncia genérica, cabendo ao representante requisitar diretamente à Prefeitura as informações que pretende. Recurso tempestivo interposto pelo representante que reforça de forma fotográfica os argumentos iniciais. Reconsideração do indeferimento com expedição de ofício à municipalidade para que se manifeste a cerca da representação. Manifestação da Secretaria Municipal da Mobilidade Urbana, esclarecendo que o bloqueio da via de acesso em questão por meio de barreiras físicas é uma medida de ordenamento para o estacionamento de veículos no local, não havendo impedimento para o acesso de pedestres. Nova promoção então de indeferimento da representação sob o fundamento da discricionalidade que detém a administração pública para promover o ordenamento urbano. Recurso tempestivo que reforça o inconformismo do representante noticiando apenas o fechamento da via. Manutenção da decisão de indeferimento eliminar pelos seus próprios fundamentos. Fatos errados que não apresentam indícios de ilegalidade por parte do ente municipal ou qualquer lesão a direito coletivo. Medidas adotadas que decorrem do poder discricionário da administração pública. Portanto, eu dando conhecimento e desprovendo o recurso com a manutenção da decisão de indeferimento de plano. Obrigado, conselheiro. Como votam os demais? De acordo. De acordo. Então, todos de acordo. Eu proclamo que esse colegiado a unanimidade conheceu ou desproveu o recurso ou mantendo a promoção de deferimento de plano de representação nos termos do voto do conselheiro relator. A quem agradeço por sua participação pois esse era o único processo de sua relatoria. Passo agora o item D da pauta que são processos de relatoria do conselheiro Valberto Fernandes de Lima. Eu chamo o item 1 aliás é o único processo também processo 2022.00684070 ele é da terceira promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo Nova Iguaçu Crainova Iguaçu parte André Bezerra com a palavra do conselheiro relator. Boa tarde senhor presidente cumprimentando no início desses trabalhos em processo de minha relatoria quero dizer a vossa excelência é sempre bom vê-lo aqui presente saudável transmitindo a todos nós essa segurança quero cumprimentar também o nosso corregedor doutor Ricardo presente nessa sessão plenária e também as senhoras conselheiras e conselheiros vou pela emenda do voto havendo necessidade faço a leitura do inteiro teor improbidade administrativa representação veiculada por André Bezerra noticiando em síntese possíveis irregularidades no âmbito da prefeitura municipal de Mesquita perpetradas por procuradores municipais Cláudia da Silva Deveza Dantas Aline Tavares Neves Matheus Vinícius Menegatti da Costa e Igor Silva de Menezes em deferimento liminar da representação pelo órgão ministerial de origem por não vislumbrar indícios de propaganda eleitoral ou antecipada ou de eventuais coações a servidores públicos para que adotassem determinada linha ideológica além de constatar a atividade de tais condutas nos moldes da lei de improbidade administrativa recurso tempestivamente interposto pelo noticiante apenas reiterando os argumentos iniciais fatos narrados se referem a manifestações pessoais dos agentes públicos de cunho sim político divulgadas em redes sociais particulares as quais por si só não se revestem da tipicidade necessária para a configuração de ato de improbidade administrativa ausência de interesse transindividual barra coletivo a ser tutelado pelo parquê conhecimento e desprovimento do recurso com a manutenção da promoção de indeferimento da representação é assim que eu dirijo meu voto senhor presidente obrigado conselheiro os demais como votam de acordo de acordo então esse colegiado por unanimidade conheceu antes de proveu o recurso mantendo a promoção de deferimento da representação nos termos do voto do conselheiro relator a quem agradeço por sua participação e passo agora a letra F a letra E os processos foram adiados pois o conselheiro Luiz Fabião Guaschi está ausente dessa sessão por motivo justificado e passo agora a letra F são processos de relatoria da conselheira Sumaya Terezinha Elael o único processo é o 2022.00794170 ele é oriundo da quarta promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo 9 Iguaçu tem como parte Luiz Henrique Bento e outros com a palavra conselheira relatora em primeiro lugar gostaria de cumprimentar vossa excelência que é sempre uma honra estar sob sua presidência bem como nosso querido colega corrigidor doutor Ricardo Martins meus queridos pares doutor Antônio José que se encontra pesalmente e os demais virtualmente assim como os funcionários o processo aqui é simples é um recurso município de Nova Iguaçu representação veiculada por Luiz Henrique Bento e surgindo-se contra o edital referente a concurso púlpura provimento do cargo de guarda municipal especificamente quanto a utilização de cronômetro manual para contagem de tempo no teste físico em deferimento de plano da representação recurso representante mérito administrativo critério de avaliação que não podem ser apreciados pelo parque ou revista judicialmente possibilidade de controle judicial apenas nas hipóteses de flagrante legalidade inconstitucionalidade de fraude ou de ofensa edital que não é o caso opino pelo desprovimento do recurso confirmando-se o indeferimento de plano da representação é como eu voto em silência obrigado conselheira sumaia como votam os demais de acordo de acordo de acordo que são assuntos que são assuntos gerais eu indago aos conselheiros se existe algum assunto a ser tratado senhor presidente conselheira Valberto apenas para registrar que a nossa zelosa secretaria nos mandou aquilo que nós postulamos há duas sessões atrás o gráfico dos processos de membros afastados e com a distribuição que aconteceu no dia 5 no dia 5 próximo passado a gente verifica que somente restavam ou restaram três procedimentos na verdade um, dois, três procedimentos ou seja não há mais qualquer procedimento daqueles em atraso acerca de afastamento de membros o que é muito tranquilo que é assim de uma forma reconfortante é de uma forma que deixa a transparência desse conselho sobre as decisões que nós tomamos até décadas atrás em afastar colegas e agora todos eles às vezes bem compreendidos às vezes não tão bem compreendidos mas todos eles se encontram hoje regularizados à exceção desses três processos que foram distribuídos são os três últimos e só teremos isso daqui pra frente para aqueles colegas que vieram se afastar é uma demonstração de absoluta transparência desse conselho com compromisso sobretudo com o erário público já que há um afastamento remunerado isso é muito importante isso é algo é uma conquista do conselho superior de todo o conselho superior do ministério público por suas mais variadas composições então essa é a primeira observação a segunda senhor presidente também atendendo ao pleito desse conselheiro até numa sessão anterior a nossa zelosa secretaria mais uma vez nos fez chegar a página da teste do nosso conselho superior em que foi criado lá o dispositivo o botão próprio para os votos os votos de relevância que vão servir de consulta para nós mesmos e para os colegas e que não por acaso é inaugurado por um belíssimo voto do nosso decano conselheiro Antônio José então eu estou de acordo com esse botão é lógico que tem que ser submetido a aprovação eu estou de acordo com esse botão até porque nada começa 100% então a gente tem que começar para ir aperfeiçoando e nada como começar aperfeiçoando com o voto do nosso conselheiro decano então eu estou de acordo senhor presidente obrigado conselheiro é cumprime aqui com o signar que também em atendimento a sua listação de vossa excelência conselheiro Valberto Fernandes de Lima na sessão de 25 de agosto de 2022 a diretoria de suporte aos órgãos colegiados encaminhou os e-mails dos conselheiros no dia 28 de setembro de 2022 o relatório dos afastamentos e o modelo dos próximos ofícios que serão encaminhados ao CMA com a solicitação de resposta sobre a possibilidade ou não da resolução dos conflitos conforme também levantado aqui por vossa excelência nessa sessão ok e por fim eu comunico que também atendimento bem isso já foi dito aqui né esse menu né também por sugestão de vossa excelência né esse menu existe um botão né para disponibilizar os votos dessas matérias de grande magnitude né como vossa excelência destacou estava aqui eu reitero né esses destaques conforme assinalado por vossa excelência eu quero ainda aguenta se alguma colocação a ser feita senhor presidente eu acabei não concluindo né aliás todas essas conquistas e vitórias que nós estamos aqui ressaltando somente foi possível por causa de um esforço hercúleo da nossa velosa secretaria da nossa gerência então de parabéns estão na estrutura administrativa verdade reitero e e atiro a essa colocação e parabenizo também a todos né e nesse trabalho evolutivo né o nosso conselho eu acho que os órgãos colegiados tem grande relevância na construção da democracia na construção da ciência jurídica né que é que é uma ciência que se desenvolve como tudo na humanidade né genética né e e aqui também é essas ferramentas elas propiciam melhor acesso a esse trabalho né um trabalho também de esforço é um trabalho de pesquisa e de construção que vossas excelências realizam a dar também interpretação a todo esse arcabouço legislativo que move-se né e evolui permanentemente em nosso país e carece dessa interpretação né que aqui é alcançada com muito debate com muito respeito com muita dialética e eu digo que pra mim sempre é uma grande honra estar aqui presente compartilhando assistindo a explanação de vossas excelências bem eu declaro então encerrado o julgamento dos processos do pleno e anuncio a apreciação dos processos da primeira e segunda turmas informando que a segunda turma permanecerá na sala atual enquanto que a primeira turma passará para outra sala com transmissão ao vivo por meio de link a ser disponibilizado em alguns instantes no portal do MPIJ eu solicito a Getel que encerre a transmissão atual os presidentes de turmas antes de iniciar as sessões deverão solicitar o reinício da transmissão e aguardar o tempo necessário até que seja confirmada esta ocorrência pela Getel muito obrigado ótima tarde ótima continuidade dos trabalhos a todos declaro aberta a sessão da segunda turma quero acompanhar doutora Viviane subcorregidora geral do Ministério Público cumprimentar os conselheiros Márcio Moter e Conceição Maria Tavares de Oliveira registrar aqui o apoio sempre efetivo da gerência dos órgãos colegiados e antes de iniciar o julgamento dos processos da pauta de hoje eu gostaria primeiro de fazer uma retificação e de trazer dentro dessa ratificação trazer a julgamento em mesa um outro processo na última sessão na sessão do dia 29 de setembro nós votamos e homologamos o arquivamento do processo 2017 0046 07 94 no entanto foi o equívoco meu eu procedi a leitura da emenda relativa ao processo o número é muito parecido ambos os processos vem da região serrana ao processo 2017 00 06 07 94 os números são muito parecidos então eu estou retificando e chamando a julgamento em mesa o processo 2017 0046 07 94 já que a emenda é lida na sessão anterior não corresponde a matéria eu vou ler eu vou pela emenda se houver necessidade eu esclareço o voto bom improbidade enquete civil instaurada a partir de peças encaminhadas pela promotoria de justiça da infância e juventude de teresópolis com o fito de apurar possível direcionamento de licitações e superfaturamento nas contratações celebradas pelo município de teresópolis com a sociedade empresária comercial milano brasil limitada para fornecimento de merenda escolar no período de 2008 a 2017 prescrição da pretensão punitiva por possíveis atos ímprobos referente ao período de 2008 a 2015 inexistência de elementos que comprovem o dólar de administração pública sociedade empresária que cumpriu as obrigações contratadas análise técnica realizada pelo GAT nos pregões números tais 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 e tais prejudicada pela ausência de parâmetros de economicidade quanto aos pregões números tais tais não foram observadas divergências valorativas e significativas sendo certo que pelo tribunal de contas do estado de janeiro tão pouco foi constatada hipótese de violação ao princípio da economicidade por outro lado a existência de ações civis públicas que contemplam parcialmente o objeto da presente inquisa questão judicializada falta de justa causa estou assim como promotor da origem aplicando os enunciados 63 e 18 e homologando a promoção de arquivamento todos de acordo então por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do relator eu peço portanto a secretaria que proceda a retificação do número do processo votado da semana passada e julgamos agora com a numeração correta o processo 2017 0046 07 94 bom vamos passar agora aos processos da sessão de hoje e anuncia que item 3.3 a são os processos da relatoria da conselheira Conceição Maria Tavares de Oliveira bom eu vou apenas pelo número processo 2007 0017 43 99 vossa excelência tem a palavra conselheira por favor conselheira o microfone vossa excelência está desligado desculpa desculpa saldei a todos e agora eu vou passar a relator isso trata-se de inquérito civil instaurado a fim de apurar a ausência de repasse ao breve alto das contribuições previdenciárias descontadas dos servidores do executivo e do legislativo lá de São Sebastião do Alto não foram colhidos elementos que evidenciam eventual desvio de recursos ou prática apta a demonstrar efetiva perda patrimonial e por consequência improbidade administrativa a dívida contraída pelo ente municipal com o breve alto foi equalizada através de diversos termos de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários os quais estão sendo efetivamente descumpridos da maneira adequada portanto tem incidência do enunciado de 63 arquivamento que merece confirmação muito bem todos de acordo então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto da relatora e tem dois processos 2014-01-33-33-48 por favor conselheira inquérito civil estará do visando apurar suposta incompatibilidade de horários dos cargos de secretário da junta militar e secretário adjunto da defesa civil ocupados por Jocimar Oliveira lá em Paraty resposta da municipalidade ao ofício informando que para os cargos ocupados não havia controle de ponto exoneração em 2015 fatos ocorridos entre 2014 e 2015 portanto prescrição quanto a possíveis atos ímprobos diligências ministeriais que não puderam constatar ausência de contraprestação do serviço portanto incidência denunciada 63 arquivamento que merece homologação todos de acordo então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto da conselheira relatora item 3 processo 2017-0069-33-44 por favor conselheira trata-se de inquérito civil instaurado a fim de apurar possíveis irregularidades na contratação na sociedade empresária rodando certo serviços de estacionamento para atuar na operação trânsito legal com os serviços de estacionamento e reboque lá na minha terra Nova Iguaçu solicitou-se junto ao GAT análise técnica acerca do sobrepreço barra superfaturamento da contratação em apreço como sempre o GAT informou a impossibilidade de qualquer análise ante a inexistência de parâmetros em banco de dados não há indício de ato ou dano ao erário e no estado 63 arquivamento que merece homologação estão todos de acordo então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto da conselheira relatora item 4 processo 2018-00-03 perdão 2018-00-00-34-29 por favor conselheira inquérito civil instaurado para apurar suposto ato de improbidade administrativa praticado no âmbito da prefeitura de São João de Meriti notícia dando conta de fraude no contrato firmado entre a sociedade empresária indústrias gráficas e editora através do pregão realizado em 2013 parecer do GAT constatando um dano erário no valor já atualizado de 4.196 reais portanto dano errisório que não justifica a movimentação da máquina estatal incidência ou denunciado 55 arquivamento que merece homologação todos de acordo então por unanimidade homologada promoção de arquivamento nos termos do voto da conselheira relatora item 5 processo 2018-00-18 86-68 por favor conselheira inquérito civil instaurado visando apurar suposto ato ímprobo no âmbito do município de Macaé notícia de que Leandro Mato Soares secretário de Junto de Saúde teria sido nomeado seu filho Antônio Soares para função de diretor técnico do serviço 192 fato noticiado que não foi confirmado informação da municipalidade de que o investigado não foi nomeado para cargo de chefia ou direção portanto não configuração da prática de nepotismo enunciado 63 arquivamento que merece homologação todos de acordo então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto da conselheira relatora item 6 processo 2018 0067 2890 por favor conselheira trata-se de inquérito civil instaurado a partir de representação anônima com o objetivo de apurar eventual prática de ato ímprobo diante da notícia de utilização de maquinário público mediante autorização do secretário municipal de obras e transportes à época senhor Mário Henrique Dalmas Martins em propriedade particular do senhor Glaucio Martins Queiroz lá em São Sebastião do Alto O ente municipal informou a criação do programa Patrulha Mecanizada através de lei municipal que atende a todos os produtores rurais com o fomento de suas atividades inclusive com o empréstimo de maquinário público Insta salientar que o município apresentou documentação referente ao controle de todo o maquinário emprestado nenhum ato ímprobo configurado eis que se trata de uma política pública criada por lei municipal portanto incidência denunciado 63 arquivamento que merece confirmação Todos de acordo? Por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto da conselheira relatora item 7 processo 2019 0084 95 94 por favor conselheira Inquérito civil instaurado para apurar possíveis irregularidades no posto de saúde Neuza Goulart Brizola localizado lá em Belforrus notícia anônima de que o senhor Jaber Carvalho dos Santos tio do administrador da unidade de saúde senhor Jadir Lemos priorizava a marcação de consultas em troca de voto para as eleições subsequentes em detrimento do agendamento dos demais pacientes diligências ministeriais não puderam constatar o fato noticiado investigação da polícia federal que também não confirmou a notícia irregularidade que não restou comprovada enunciado 63 arquivamento que merece homologação todos de acordo então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto da conselheira relatora item 8 processo 2019 01 11 0659 por favor conselheira trata-se de inquérito civil instaurado com a finalidade de apurar a nomeação do investigado Paulo Alexandrino para o cargo na fundação departamento de estrada e rodagem do rio antes da declaração de reabilitação penal descumprindo o artigo 77 da constituição do estado do rio de janeiro ele exerceu indevidamente sua função no período compreendido entre maio de 2019 a setembro de 2020 foi exonerado assim que a irregularidade foi constatado não adando ao erário desde que o investigado efetivamente exerceu sua atividade remessa de cópias à corrigidoria para apurar eventual desídia dos envolvidos na conferência da documentação apresentada pelo investigado incidência do enunciado 63 arquivamento que merece homologação todos de acordo então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto da conselheira relatora item 9 processo 2019 01 30080 por favor conselheira inquérito civil instaurado a partir de comunicação do TCR sobre decisão proferida nos autos de um processo que eu menciono em outubro de 2019 tendo sido apontadas em síntese as seguintes irregularidades 1 liberação de repassos financeiros sem a devida comprovação de atingimento das metas pactuadas nos contratos 2 renovação dos alídeos contratos de gestão sem comprovação do atingimento das metas pactuadas e conceito anual das sociedades contratadas de maneira que as contratadas não se encontravam habilitadas com a renovação dos ajustes administrativos em relação ao dano horário foi instaurada tomada de contas especial no âmbito da corte de contas que ainda está em andamento no que tange ao segundo ponto da investigação não restou apurado qualquer indício capaz de configurar o elemento subjetivo do dolo e por conseguinte a prática de ato ímprobo enunciado 63 arquivamento que merece homologação estou de acordo então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto da conselheira relatora último processo da relatoria da conselheira Conceição e tem 10 processos 2020 0050 6759 por favor conselheira prática de inquérito civil instaurada a partir de notícia anônima a fim de apurar notícia de acumulação indevida de cargos públicos e descumprimento de jornada de trabalho por parte de Carla Michene Aline Moreira Bebiane Rocha Jorlando Lousada Aimara Castro Cristiane Gonçalves Valéria Cássia e William Alves lá em Barra do Piraí e Piraí verificou-se tão somente duplicidade de vínculo em relação às investigadas Aimara e Beibiane contudo no que toca a primeira esta se encontra cedida do município de Barra do Piraí e a segunda possui compatibilidade de horário no exercício de suas funções e as que são professores nenhuma irregularidade constatada incidência do enunciado 46 arquivamento que merece confirmação obrigada a todos todos de acordo então por unanimidade homologada promoção de arquivamento nos termos do voto da conselheira relatora agradeço a conselheira conceição vamos passar agora os processos da relatoria do conselheiro Márcio Moté Fernandes item 1 processo 2017 70107 2333 vossa excelência tem a palavra conselheiro por favor pois não presidente inquérito civil estarado para apurar supostas irregularidades no âmbito da Câmara de Vereadores de Itaguaí notícia de quantidade excessiva de cargos comissionados bem como da precariedade do controle de ponto dos servidores atuação proativa e extrajudicial do parquê junto à Câmara Municipal que culminou na melhora da situação elaboração de novo plano de cargos e salários dos servidores que impacta de forma positiva na folha pessoal da Casa Legislativa com a extinção de diversos cargos comissionados ulterior comprovação da existência de controle de frequência dos servidores adoção das medidas cabíveis pela Câmara Municipal visando solucionar a problemática incidência portanto denunciada número 63 homologação da promoção de arquivamento todos de acordo então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator e tem dois processos 2019-00 19-18-94 por favor conselheiro inquérito civil instalado para apurar notícia de possível cartel e superfaturamento no pregão presencial internacional número 3 de 2008 deflagrado pela então Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil atual Secretaria de Estado de Saúde que resultou na contratação da sociedade empresária H-Médico comércio comércio representação e assistência médica hospitalar no valor de R$ 18 milhões e R$ 644 objetivando a aquisição de implantes para cirurgias ortopédicas prescrição da pretensão punitiva para aplicação das sanções personalíssimas prevista na lei de improbidade contratação declarada pelo ITCE ilegal tendo sido aplicada multa ao responsável então o senhor César Romero Viana Júnior constatação que o GAT e o TCE não lograram o êxito em identificar dano ao erário ante a não localização do banco de dados nos itens contratados com a exata descrição e especificação instalação de tomada de contas especial pela controladoria geral do Estado que está sendo analisada pela Corte de Contas Estadual incidência portanto denunciado número 63 homologação da promoção de arquivamento todos de acordo estão por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto o conselheiro relator item 3 processo 2020 0018 6555 por favor conselheiro inquérito civil instalado para apurar notícia anônima de irregularidade na contratação de carro de som para divulgação do carnaval pelo município de Barra do Piraí supostamente com recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência Social diligências ministeriais realizadas demonstraram que os fatos narrados carecem de verossimilhança uma vez que a contratação em tela teve por objetivo informar a população acerca do funcionamento da própria Secretaria Municipal de Assistência Social e suas unidades nos anos 2020 e 2021 serviço contratado que encontra amparo na lei orgânica da assistência social conforme prevê o seu artigo 4º inciso 5 e a obrigatoriedade de divulgação ampla dos benefícios e serviços programas e projetos assistenciais por parte da municipalidade ausência de legalidade no custeio 8 mil reais com recurso de Fundo de Assistência Social ante a existência da lei municipal permitindo de forma expressa lei 796 de 2003 incidência portanto denunciado número 63 homologação da promoção de arquivamento todos de acordo estão por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator item 4 processo 2020 0026 58 17 por favor conselheiro inquérito civil estourado para apurar eventual violação o princípio da transparência pelo município de Nilópolis durante a fase de contratações emergenciais para o combate à pandemia Covid de 2019 manifestação da municipalidade demonstrando a regularização da situação com a inserção dos contratos no portal da transparência fatos que também foram analisados pelo TCE tendo resultado no arquivamento do processo instalação de outro inquérito civil para apurar a regularidade de uma das contratações portanto falta de justa causa para o prosseguimento do feito homologação da promoção de arquivamento todos de acordo estão por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator item 5 processo 2020 0034 86 por favor conselheiro improbidade e que atenta contra os princípios da administração pública existência de ação penal objetivando a responsabilização dos envolvidos no âmbito criminal falta de justa causa para o prosseguimento do presente feito homologação da promoção de arquivamento todos de acordo todos de acordo conselheira 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 eu estou de acordo contudo essa é justamente a questão que a gente vai discutir será que vossa excelência não poderia retirar de pauta e voltar com arquivamento sobre outro fundamento é talvez eu acho talvez talvez o conselheiro mas estava votando e eu estava aqui raciocinando é talvez não fosse necessário sequer tirar de pauta nós arquivaríamos por falta de justa causa tendo em vista inclusive já uma ação penal em curso não faríamos referência a essa questão embora eu acho que todos nós aqui estamos de acordo de que o fato hoje não se reveste mais de duplicidade mas como nós vamos levar ao pleno o fundamento diverso ou se quiser retirar e fica a critério de vossa excelência talvez pudéssemos resolver logo para o outro fundamento que é o fundamento da ausência de justa causa por já haver uma ação penal não sei é só vossa excelência retirar a menção a revogação da emenda ok então deixa até no corpo e depois a gente agora se quiser também é porque acho que vai ficar com muita coisa para o pleno porque quase todos nós estamos seguindo esse entendimento o único que diverge é o conselheiro Fabião e até isso aí não é nem questão de retroatividade eu fui examinar sob outro aspecto a própria lei de introdução as leis brasileiras ela dispõe nesse sentido então mas a gente pode arquivar pela ausência de justa causa melhor o nosso presidente pode ser objetivando a responsabilização dos envolvidos falta de justa causa para o prosseguimento do presente feito homologação da situação de arquivamento a gente retira aquela parte da reforma da lei isso então nós estamos homologando homologando o arquivamento decisão unânime com ressalvo aí de que essa questão de direito vai ser objeto depois de debate em outra sede então por unanimidade não precisa nem constar da certidão por unanimidade foi homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator item 6 processo 2021-00-9107-60 por favor conselheiro improbidade enquete civil instaurada para apurar a suposta acumulação ilícita de cargos públicos por Gleide Mara da Silveira Cordeiro que seria professora e subsecretária de educação no município de Cardoso Moreira cargo este de dedicação exclusiva confirmação dos fatos exoneração do último cargo mencionado constatação que a função da professora era exercida no turno da noite não identificação de dano ao erário incidência denunciada número 46 homologação da promoção de arquivamento todos de acordo então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator item 7 último processo da relatoria do conselheiro Márcio Motter processo 2021-01-04-5063 por favor conselheiro enquete civil instaurado para apurar notícia de irregularidade na terceirização de mão de obra pelo município de São José do Vale do Rio Preto em razão da contratação de sociedade empresária objetivando o fornecimento de médicos para atender as necessidades do Hospital Maternidade Santa Terezinha constatação justificável que a contratação se deu por um curto período de tempo ante a necessidade de continuidade da prestação dos serviços de saúde até que os concursados fossem efetivamente empossados não comprovação da prática de ato ímparo de dano ao erário se dê a ser denunciado número 63 homologação da promoção de arquivamento todos de acordo? então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator item 6 são os processos da relatoria do conselheiro Luiz Fabião Guaschi todos adiados em razão da ausência justificada do relator vamos passar aos processos da minha relatoria chama julgamento processo 2013 0096 21 55 improbidade representação anônima noticiando em síntese o suposto aumento dos subsídios do poder executivo do município de Barra do Piraí por lei inconstitucional no período de 2013 a 2016 prescrição da pretensão punitiva por possíveis atos ímprobos leis temporárias com eficácia exaureda ausência de interesse de agir para o controle concentrado de constitucionalidade segundo a assessoria de atribuição originária cível do procurador geral de justiça posterior representação de constitucionalidade pelo promotor de justiça oficiente em face da lei municipal número 2706 de 2016 que foi extinta sem resolução de mérito edição da lei municipal número 3350 de 20 se limitando a fixar subsídios sem promover a vinculação de reajuste de espécies remuneratórias de extintas tribunal de contas não detectou irregularidade dos reajustes falta de justa causa estou aplicando o enunciado 63 e homologando a decisão de arquivamento todos de acordo então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator item 2 processos 2013 01 10 08 33 improbidade enquete civil instaurada a partir de matéria jornalística noticiando em síntese supostas irregularidades no registro de preços número 25 de 2013 para aquisição de raça animal pelo município de Itaguaí prescrição da pretensão punitiva por possíveis atos ímprobos mais de 9 anos de investigação em que não se verificou com esses danos ao erário estou aqui reconhecendo a ausência de justa causa aplicando o enunciado 63 e homologando a promoção de arquivamento todos de acordo então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do relator item 3 processos 2014 01 26 28 78 improbidade representação formulada pela senhora Viviane Guida Antônio noticiando em síntese supostas irregularidades em processo simplificado organizado no âmbito do município de Valença para o provimento dos cargos de agente comunitário de saúde e de combate a endemias tendo em vista a notícia de que após a conclusão da fase de entrevistas pessoais ocorreu alteração substancial na hora de classificação final do certame prescrição da pretensão punitiva por atos ímprobos instauração de sindicância pela procuradoria do município ausência de irregularidades etapa de entrevista de entrevista que possuía caráter classificatório promotoria de justiça que expediu recomendações de municipalidade no sentido de evitar de cumprir a lei de evitar a violação do princípio da impessoalidade também estou reconhecendo aqui a falta de justa causa não há atos ímprobos se houvesse estariam atingidos pela prescrição e na existência de danos ao erário estou homologando a promoção de arquivamento todos de acordo então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do relator item 4 processo 2015-00 2015-00 02-23-70 improbidade é o item 4 improbidade representação anônima noticiando em síntese supostas irregularidades no concurso público para provimento de vagas de técnicos de enfermagem do hospital universitário Pedro Ernesto com substanciadas na vinculação ilícita entre a servidora Vânia Lima Coutinho aceitam cursos preparatórios limitados e os aprovados no referido certame no ano de 2010 aduz ainda a existência de fraude das contratações temporárias sob a influência da mesma servidora nada disso prescrição da pretensão punitiva por possíveis atos ímprobos investigada que de fato figura como sócio-administradora da referida empresa é procuradoria da UERJ que atestou não possuir vínculos com o referido concurso não havia nenhum vínculo entre a empresa e o concurso investigado que não tinha ingerência sobre processos seletivos temporários e ou editais de concurso do hospital universitário Pedro Ernesto corteja entre a listagem dos candidatos nomeados no concurso e os alunos do curso preparatório que configura um percentual ínfimo ínfimo ausência ausência de vínculos de parentesco e ou societário entre a servidora e os candidatos ao referido concurso ou mesmo entre os integrantes da banca examinadores técnicos inexistência de dano no erário falta justa causa essa senhora inclusive é uma enfermeira já apagada não teria nem gerência simplesmente é sócia de um curso que prepara para concurso então estou aplicando enunciado 63 homologando a promoção de arquivamento todos de acordo? então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do relator item 5 processo 2016 01 1986 82 improbidade administrativa enquete civil instaurado a partir de representação do conselho municipal de saúde de Araruama noticiando suposta utilização indevida e ilegal de recursos federais destinados a estruturação de unidades de atenção especializada em saúde repassadas ao município de Araruama nos anos 2015 e 2016 dirigências exetárias que levaram à conclusão de falta de atribuição do ministério para o estadual considerando que a própria corredoria geral da união aponta tratar recursos federais transferidos fundo a fundo ou seja esses recursos deverão ser objeto de prestação de contas perante órgãos federais não se trata aqui de verba incorporada ao patrimônio do município estou aplicando o enunciado 59 determinando também o encaminhamento salvo engano deixa eu conferir acho que o próprio colega já determinou é determinando aqui então estou homologando a promoção de arquivamento aqui por cautela não tenho certeza se já houve encaminhamento é determinando o encaminhamento de cópia integral dos autos ao ministério público federal todos de acordo então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do relator item 6 esse é o para retificação o que que tem isso aqui não então item 6 processo 2017 0006 07 94 improbidade representação anônima noticiada em síntese supostas irregularidades de obras públicas realizadas pelo município de Trajane de Moraes no período de 2010 a 2016 eu elenco as obras prescrição da pretensão punitiva por possíveis atos ímprobos ausência de danos ao horário obras noticiárias foram executadas falta de justa causa estou aplicando os enunciados 63 e 64 e homologando a promoção de arquivamento nós estamos votando agora com o número correto com a emenda correta o processo a que eu me referi logo ao abrir a sessão agora então nós estamos corrigindo o equívoco de numeração que houve na sessão passada estamos julgando o item 6 da pauta o processo 2017 0006 0794 então estou votando pela homologação da promoção de arquivamento todos de acordo então por unanimidade de votos homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do relator item 6 processo item 7 perdão esse é o 6 item 7 processo 2017 01 26 93 77 improbidade administrativa enquete civil instaurado de ofício tendo em vista possível ato de improbidade administrativa perpetrado pelo então prefeito e pela ex-secretária municipal de assistência social de Itaguaí pelo reiterado desculpimento de ordem judicial proferido nos aulas da ação civil pública número tal ajuizada para fins de adequação da instituição de longa permanência para idosos denominada Casa Lar Anésia de Aguiar inquérito que passou a acompanhar e fiscalizar as adequações da instituição de longa permanência para idosos com mudança de gestão ao longo do tempo interrupção da diligência e arquivamento do feito sob a fundamentação da revogação do artigo tal porque essa questão alterações da lei de improbidade que neste caso não revogaram o inciso 6 do artigo 11 que dispõe sobre ofensa dolosa aos princípios administrativos por deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo o que pode ser aplicado ao caso em análise já que há o de respeito a ordens judiciais decisões do STJ nesse sentido aplicáveis à espécie pela oportunidade de persecução pelos atos de improbidade pela dispersão da colheia de agirementos quando ao descumprimento judicial e pelo decurso de mais de 5 anos desde a instauração do presidente de inquérito civil com relação à adequação do abrigo de idosos e aplicação de multa civil agente público pelo desculpimento do artigo judicial já há ação judicial em curso suficiente para dirimir e solucionar o problema estou aplicando o enunciado 63 homologando a promoção de arquivamento por fundamentação diversa porque o colega sustenta que houve revogação de um determinado artigo houve na modalidade culposa não na modalidade dolosa em tese esse fato se enquadraria a moldura típica do artigo 11 inciso 6 da lei de improbidade então estou revogando pela ausência justa causa mais de 5 anos os elementos se perderam e já há uma ação judicial em curso mudei apenas a fundamentação todos de acordo estão por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator item 8 processo 2019 0013 3550 improbidade representação anônima noticiando em síntese suposta percepção de vencimento sem a devida contraprestação laborativa por parte do senhor Paulo Francisco Luiz dos Santos assessor parlamentar do vereador Leone Monteiro lotado na câmara municipal de Kissamã no período de 2018 a 2019 notícia exordial que não logrou o êxito de ser comprovada provas carregadas aos autos que atestaram a devida contraprestação laborativa ausência de justa causa inexistência de atos ímprobos de danos ao erário estou aplicando os enunciados 63 e 64 e votando pela homologação da promoção de arquivamento todos de acordo então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator item 9 processo 2019 00 20 30 52 improbidade administrativa enquete civil estourada para apurar notícia de possível supressão de documentos públicos tendo em vista a formatação dos computadores da secretaria de integração governamental de três rios e a perda de documentos digitais no ano de 2017 falta de justa causa para o prosseguimento do feito aplicação denunciado 63 estou homologando a promoção de arquivamento na verdade não houve um ato doloso houve uma falha administrativa há sindicâncias instauradas no âmbito do município documentos recuperados enfim uma questão de burocracia de falha da burocracia não estou entrando no mérito da revogação ou não da lei e homologando como o promotor também não entrou estou homologando a promoção de arquivamento todos de acordo então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator item 10 processo 2019 0093 65 28 improbidade representação anônima noticiando em síntese supostos danos ao erário de aperibé decorrentes da aquisição de produtos com o intuito de atender ao crais acasalar a secretaria de assistência social e ao programa bolsa família pelo procedimento administrativo número tal notícia inicial que não restou comprovada ausência de elementos mínimos da prática de atos ímprobos pacto ao erário estou reconhecendo a falta de justa casa aplicando os enunciados 6355 e homologando a promoção de arquivamento 29 reais sobrepreço todos de acordo então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator item 11 processo 2019 01 35 60 30 improbidade apresentação formulada pela senhora Maria Ângela Martins de Almeida presidente do hospital municipal de natividade noticiando em síntese suposto ato ímprobo praticado pelo senhor Ronaldo médico referido no osocômio o qual estaria cobrando consultas de pré-natal ao repito da lei notícia inicial que não restou comprovada provas carregadas aos autos que não confirmaram ocorrência de irregularidade e ou danos ao erário inexistência de atos dolosos falta de justa causa aplicando os enunciados 63 e 64 e estou votando pela homologação da promoção de arquivamento não houve além foi uma notícia isolada da diretora nenhuma outra notícia ninguém reclamou enfim todos de acordo estão por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator item 12 processo 2020 000 013048 improbidade inquérito civil instaurado com o fito de apurar suposto ato ímprobo praticado pelo inspetor da polícia civil do estado do rio de janeiro senhor fernando reis de souza o qual teria deixado de aprender um aparelho celular quando a lavratura do rei de ocorrência do meu tal referente a uma prisão flagrante por tráfico de drogas realizada no plantão do dia 2 de julho de 2019 notícia inicial que restou comprovada servidor que de fato deixou de apreender celular instauração de procedimento administrativo disciplinar no âmbito da corredoria da polícia civil não apreensão que adveio de falha na comunicação da autoridade policial responsável oferecimento de denúncia em face do investigado pelo crime de prevaricação inicial acusatória rejeitada pelo juízo da vara única de Pinheiral por falta de justa causa ausência do elemento subjetivo inexistência de elementos probatórios que viabilizem a propositura de ação civil inexistência de diligências fatos satisfatoriamente explicados ausência de danos estou aplicando os enunciados 63 e 64 e homologando a promoção de arquivamento o que aconteceu foi o seguinte a delegada disse que ele não poderia ter acesso aos dados armazenados no celular ele entendeu que era para não aprender foi realmente uma falha essa questão pode acessar diretamente ou não os dados como a delegada disse que ele não podia acessar ele no plantão não procedeu a apreensão regular do aparelho então todos de acordo por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do relator item 13 processo 2020 00 1961 72 improbidade representação anônima noticiando suposto ato de improbidade administrativa decorrente do desvio de função de funcionários da creche Laura Menezes Freitas Lima no município de Duque de Caxias notícia inicial que logrou êxito em ser comprovada tão somente quanto a servidora Araci municipalidade que sanou a irregularidade demais servidores que foram afastadas de suas atividades educacionais pelos decretos de enfrentamento à pandemia do coronavírus ausência de novas notícias envolvendo essas servidoras ou repetindo esse tipo de fato inexistência de provas de que demonstram idolo ausência de danos ao erário falta de justa causa estão aplicando os anunciados 63 e 64 para homologar a promoção de arquivamento todos de acordo então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator item 14 processo 2021 00 24 34 40 cidadania inquérito civil instaurado com o fim de apurar suposta irregularidade na contratação temporária pelo regime da CLT de mão de obra em unidade de saúde em areal em detrimento dos concursais da municipalidade que aguardavam nomeação e posse em concurso ainda no prazo de validade vagas na área da saúde como médicos e enfermeiros no contexto da pandemia do covid-19 encaminhamento de cópia dos autos à segunda promotoria de justiça do telapoledinho de três dias responsável pela saúde inclusive no tema de improbidade administrativa para adoção das medidas cabíveis esclarecimentos prestados pela municipalidade quanto ao programa Bolsa Atleta previsto na lei municipal número tal da qual não se observou a igualidade estou aplicando o enunciado 64 e homologando a promoção de arquivamento com a contratação temporária no auge da pandemia de qualquer maneira que não se comprovou nada em sentido amplo a promotora que encaminhou os autos a promotoria com atribuição específica para a área de saúde então estou votando pelo arquivamento desses autos todos de acordo então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do relator item 15 processo 2021 0056 0051 improbidade representação anônima noticiando em síntese suposta regularidade na contratação da sociedade empresária Tiago dos Santos pela câmara municipal de Itacocara para prestação de serviços de publicação dos atos oficiais no ano de 2021 notícia exordial que não logrou êxito em ser comprovada erro material CNPJ da empresa contratada que foi registrado pela câmara municipal com erros em sua numeração irregularidade sanada com a identificação dos dados do contrato ausência de violação princípio da economicidade contratação regular inexistência de superfaturamento e ou sobrepreço falta de justa causa estou aplicando os anunciados 63 e 65 homologando a promoção de arquivamento todos de acordo estão por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do relator item 16 processo 2021 0057 8296 saúde improbidade administrativa enquete civil instaurado para apurar a notícia de que o diretor presidente do serviço social autônomo hospital alcides carneiro doutor luiz luiz bodem neto não teria qualificação técnica de administrador concurso superior exigido para o cargo em ofensa a lei de criação e ao regimento interno do hospital diligências realizadas junto a prefeitura de petrópolis e ao nosocômio é que concluíram que a nomeação seria regular permitindo concluir que a nomeação seria regular pois embora o diretor fosse formado como tecnólogo em marketing teria experiência em administração e estaria fazendo MBA em gestão hospitalar de todo modo ao final da apuração o conselho deliberativo substituiu o diretor presidente falta de justa causa aplicando o enunciado 56 homologando a promoção de arquivamento todos de acordo estão por unanimidade homologada a promoção de arquivamento o último processo da minha relatoria senhor presidente desculpa é porque a nobre corrigidora acabou de mandar mensagem que a internet dela caiu completamente eu estou em dúvida se a gente tem coro eu nem percebi foi agora no último ela já não participou e aí eu não sei porque eu não sei se três eu vou aguardar é melhor aguardar então os 16 a dela mas ela está ouvindo não ela falou que está completamente aí eu peço acabou de atrasar de qualquer maneira o coro na turma é de três conselheiros então nós poderíamos votar é que eu repito o voto anterior corrigidora eu vou repetir então eu chamo a julgamento mais uma vez com a presença é possível com a presença da nossa corrigidora para confirmar e colher o voto de sua excelência eu chamo a julgamento processo dois mil e vinte e um zero zero cinquenta e sete oitenta e dois noventa e seis saúde e improbidade administrativa inquérito civil instaurado para apurar notícias do diretor e presidente do serviço social autônomo hospital Assis Carneiro é doutor Luiz Bodem Neto não teria qualificação técnica de administrador concurso superior exigido para o cargo em ofensa à lei de criação e ao regimento interno do hospital diligências realizadas junto à prefeitura de Petrópolis e ao hospital que permitem concluir que a nomeação seria irregular pois embora o diretor fosse formado como tecnólogo em marketing teria experiência e a administração estaria fazendo o MBA em gestão hospitalar fazendo o MBA justamente gestão hospitalar de todo modo ao final desse procedimento o conselho deliberativo daquele hospital substituiu o diretor-presidente ou seja esse cidadão já não mais preside lá o hospital então estou aplicando o enunciado B o enunciado 56 e homologando a promoção de arquivamento estão todos de acordo? então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto do conselheiro relator e agora sim por último fechando a nossa pauta de hoje o processo 2022-0045-4494 improbidade procedimento administrativo instaurado para acompanhar possíveis irregularidades nas contratações emergenciais realizadas pelo poder executivo legislativo com dispensa de procedimento licitatório em virtude da situação emergencial causada pela pandemia do coronavírus no município de Bom Jesus do Itabapoana provas carreadas aos autos que apesar de indicarem a ocorrência de algumas irregularidades não apontam ilegalidades ou ainda danos ao erário provocados por atos dolosos tribunal de contas do estado bem como o próprio ministério público que expediram recomendações à municipalidade que foram devidamente atendidas especialmente no que tange a transparência dos dados de aquisições de produtos e serviços naquele ambiente falta de justa causa para prosseguimento estou aplicando o enunciado 63 e homologando a promoção de arquivamento todos de acordo então por unanimidade homologada a promoção de arquivamento dos termos do voto do conselheiro relator votamos todos os processos concluímos a nossa pauta recorde se algum conselheiro quiser fazer alguma colocação algum registro enfim não havendo registro colocações agradeço a presença de todos agradeço também ao pessoal aqui de suporte sempre indispensável para o funcionamento deste colegiado e desejando uma ótima tarde um ótimo final de dia para todos declaro encerrada a nossa sessão muito obrigado um abraço um abraço tchau tchau